Desde o dia 1º de janeiro deste ano de 2020, todos os consumidores brasileiros já podem aderir a tarifa branca, que permite o pagamento de valores diferentes em função da hora e do dia da semana em que se consome a energia elétrica. A regra havia sido aprovada em 2016, mas só agora entra em vigor. Em janeiro de 2019, o patamar mínimo foi reduzido de 500 watts para 250 watts mês. E agora, de acordo com a Agência Nacional de Energia Elétrica, a Nael, chega a todos os consumidores de baixa tensão. Para você, é importante essa medida? É muito importante para nós, até porque a energia elétrica está muito cara e que precisamos exatamente de uma lei como essa aí, uma medida dessa que possa nos ajudar, que a gente precise congelar nossos produtos, gelar, conservar e está caro e fica ruim para a gente. E aí, só para a gente jogar em cima do consumidor, não pode. Você pensa em aderir tal benefício ou não? Vai dar uma analisada ainda, estudar, ver se tem vantagem ou não? É muito bom. É importante aderir a esse movimento que o governo está fazendo para nós. É muito bom. A tarifa branca é uma medida adotada pela Anael para promover o sinal de preços aos consumidores e reduzir a conta de luz, além de otimizar o uso da rede elétrica. Acompanhe agora, graficamente, o custo da energia de acordo com cada horário do dia. Das 0h às 17h, fora de ponta. Das 17h às 18h, intermediário. Das 18h às 21h, classificado como ponta. Das 21h às 22h, intermediário. E das 22h às 24h, fora de ponta. Sábados, domingos e feriados, contam com a tarifa fora de ponta nas 24h do dia. Pelas regras, o valor da tarifa do horário de ponta é mais barato do que no horário de ponta, estimulando, assim, a mudança de hábitos do consumidor. Caso o consumidor tenha aderido à tarifa branca e não percebeu vantagem, pode solicitar sua volta ao sistema anterior, que é justamente a tarifa convencional. A distribuidora terá 30 dias para atender ao pedido de alteração. Caso queira participar de novo da modalidade, há um período de carência de 180 dias. A tarifa branca é válida para residências e pequenos estabelecimentos comerciais e industriais, mas não se aplica a consumidores residenciais classificados como baixa renda, beneficiário de descontos previstos em legislação e também a iluminação pública. Segundo dados da agência, desde que entrou em vigência até outubro de 2019, última informação disponível, 32.449 clientes em todo o país já aderiram à tarifa branca, com importante crescimento. Legenda Adriana Zanotto